Olá pessoal, eu deixo o MB1985, hein galera Mostrando aí porque que eu sumi Dei a sumida, né Aí galera Isso aí que é o marvado que eu coloquei Isso aí, olha os mangueirão que sai dele Esse sujo de óleo aí, porque ontem que eu não testei lá, e vazou um pouco de óleo Mas, tá novo, pronto pra ser usado Como a turma aí já sabe aí Tô querendo fazer um teste na caçamba E que perto de casa, que É Tem muita demanda pra caçamba, né Um servicinho Que é 3 quilômetros de cara Eu vou fazer um teste aí, se não der Eu tô com a carreta aqui, ela de baixo em vista aí também Só que eu tô atirando pra tudo que tem lado, né galera Porque as contas tá tudo aí E vamos ver que É que Deus abençoa pra nós, né Tá de noite mesmo Vou resolver fazer o vídeo Hoje foi uma correria Que só Eu tô correndo atrás de dois pneus pra dianteira Vai daqui, vai dali, vai daqui Uns falam não, outros fecham a porta Mas a gente não vai desistir, né Deus deu oportunidade a gente ter esse caminhão Ele sabe de tudo que a gente Precisa, né E a gente tem que entregar na mão dele também Eu tô correndo atrás de dois pneus pra dianteira Com o pessoal de me dar resposta Segunda-feira, hoje é sexta Mas amanhã mesmo Se der certo eu vou buscar uma caçamba de um colega meu pra ir rodando Né Mas é isso aí galera Só pra manter o canal informado, atualizado E vai dar tudo certo, hein Pra essa turma aí pra Tá orando aí por nós também Beleza galera E aqui te dá o que está lá da manhã Vou mostrar detalhe como instala ele Que ele é ligado na caixa Tomada de força ligada na caixa E da tomada tem um cardãozinho Que esse não tem Tomada, bomba acoplada Então da tomada tem um cardãozinho Que liga na bomba E a bomba faz o óleo correr Naquelas mangueiras Uma é retorno e a outra é Uma pra ir o óleo Outra pra voltar, né